Por mim que eu me lembro bem Sou favela, sei, demorei de chegar No rap representar-me Eu sou segura a festa E alerta o morro, esqueça a pedra Se não parar, para pensar Difícil será lucrar Não posso ter ódio, tá menos remorso Se é rap, eu tô na fita Se eu canto é tudo nosso jão Por várias vezes que canto é coleciente Preserve o rap, ok, se quiser vê-lo bem feito Curtir, lazer, tá legal Vamos aê, sozinho, não é uma função Só o rap pra atender o ladrão Tô sempre na missão Canto o rap, né não E quem quiser ter fé Pro clício canão na zona sul Só tem figura difícil Quem não tiver ideias Ficará no prejuízo E no difícil eu me insisto Não mando recado Humildade em alto nível Pra não ser nem quadrado Só tem figura difícil Quem não tiver ideias Ficará no prejuízo E no difícil eu me insisto Não mando recado Humildade em alto nível Pra não Verdose menor Droga pro treino Desespero Governo Fuzil Dinheiro Pesadelo Favela Barraco Família Primeiro Do ABC ao sul A noite é uma polêmica Tiros às espraiadas Mortim Diadema Na zona sul Só tem figura difícil Quem não tiver ideias Ficará no prejuízo E no difícil eu me insisto Não mando recado Humildade em alto nível Pra não ser nem quadrado Só tem figura difícil Quem não tiver ideias Ficará no prejuízo E no difícil eu me insisto Não mando recado Humildade em alto nível Pra não ser nem quadrado Quadrado Figura difícil Humildade em alto nível Pra não ser nem quadrado Só tem figura difícil Quem não tiver ideias Ficará no prejuízo E no difícil eu me insisto Não mando recado Humildade em alto nível Pra não ser nem quadrado Eu te vejo Observo nós Nosso canto